Música Nós estamos com o consultor Daniel Alonso e também diretor-presidente da Casa Sol. Daniel que esteve na Copa do Mundo e uma conversa bem informal para saber dessa experiência que você teve através da promoção, Daniel. Trilha dos Campeões da Coral, o que vem a ser essa trilha e a Casa Sol conquistando pela segunda vez esta viagem? Cabral, a Trilha dos Campeões é um programa que promove as melhores empresas, ou seja, os melhores clientes da Tintas Coral do Brasil. A Trilha dos Campeões teve início ano passado na Copa das Confederações, depois foi para a Itália, voltou agora este ano para a África, no final do ano vai para Dubai e já para o ano que vem Capadócia. E participar dessa trilha tem sido uma experiência muito importante para nós, porque eu posso dizer que realmente é uma experiência, porque as viagens são sempre feitas para lugares exóticos, lugares diferenciados, lugares que nem sempre você consegue comprar em uma agência de turismo. e simplesmente é inesquecível essa experiência. O que se vê, o que se convive, o que se aprende, a multiplicidade, a diversidade cultural nos faz ver as coisas de uma forma diferente. Aliás, não só o ver, mas sentir, viver e conviver, mesmo porque nós vamos num grupo de 30 lojistas, ou seja, as 30 melhores lojas, as 30 melhores empresas do Brasil, junto com toda a diretoria comercial da Aclo Nobel, da Tintas Coral. Então, além da cultura, além do que se vê, também levamos em conta o que se vive, o que se aprende, o que se troca de experiência com o grupo. E como foi esta experiência na prática, Daniel? Bom, falando de África, eu posso dizer que muitas pessoas têm uma ideia bem diferente de África. Evidentemente que África tem o lado pobre, sim, que é o que se mais vê, que é o que se mais comenta, mas também tem o lado bonito, tem o lado do... Eu posso considerar um primeiro mundo que eu vi lá, sem dúvida nenhuma. Evidentemente que, assim como no Brasil, existe o lado pobre, mas também existe o lado rico. Existe, sim, uma desigualdade social também, talvez de uma forma mais acentuada do que a nossa. Há uma distância maior entre a pobreza e a riqueza, mas as cidades que nós visitamos, sobretudo as sedes da Copa, são cidades de primeiro mundo. Todas elas muito bem organizadas, limpinhas, ou seja, é um primeiro mundo. Além da beleza natural, né? A África, o entorno todo da África, todo o litoral, belíssimas praias, belíssimos mares, e também do litoral à selva, né? Porque nós tivemos também três dias de safári, fomos até a savana, numa reserva ecológica, com todos os animais, todos os bichos. Nos hospedamos nas cabanas, né? É uma aventura muito grande, é uma experiência inesquecível. e toda a cultura, né? Toda a gastronomia, um dia comíamos caça, outro dia lagosta, ou seja, a coral nos tratou muito bem, nos levando a lugares inesquecíveis, restaurantes muito bons, e também a comida primitiva, que nós tivemos o contato, principalmente na região da savana, onde há ainda uma conservação aí da cultura africana muito forte. De tudo isso, o motivo, né, evidente da viagem, que foi a Copa do Mundo, talvez o que aconteceu dentro das quatro linhas foi o que menos se viveu. É claro que o clima de uma Copa do Mundo é diferente, principalmente na primeira fase, onde nós tivemos contato com gente de todos os cantos do mundo, e isso é muito rico, essa diversidade, esse contato com as pessoas. O clima de festa, né, muito grande, essa coisa gostosa da confraternização, de estar todos juntos, depois a experiência no estádio, os jogos, assistir um jogo da seleção brasileira, assistir um jogo de uma seleção inglesa, é uma experiência, sim, que vale a pena conhecer. Agora, de tudo isso, eu penso que a maior lição foi a capacidade, a competência que a África teve, surpreendeu, sem dúvida nenhuma, em estar sediando esta Copa do Mundo, e é importante, porque muitas vezes, muitas, há aqueles que são a favor de um evento como esse, e há aqueles que são contra, principalmente, no que se tem que investir em estrutura para se realizar um evento como esse. Mas eu digo que tudo o que a África investiu para fazer essa Copa do Mundo, se ela fosse pagar para a mídia do mundo todo, para a imprensa do mundo todo, a divulgação que se fez da África, que se está se fazendo da África esse tempo todo, sem dúvida nenhuma, o investimento que ela fez em infraestrutura, por maior que tenha sido, não seria suficiente para pagar toda essa divulgação. E digo sem sombra de dúvida, o maior, o campeão desta Copa do Mundo chama-se África do Sul. O visão de mercado fica por aqui. Você pode ver a nossa reprise pelo canal 9 de Marília e também através de nosso site visãodemercado.com.br O nosso e-mail para uma sugestão de matéria contato arroba visãodemercado.com.br A todos vocês um bom domingo e até a próxima semana. Visão de mercado com Rogério Cabral Oferecimento Estruturas Metálicas Brasil Qualidade e Segurança Serviço do Cliente Vilagem Marcas e Patentes A marca que registra Casa Sol A família da construção Sezon A sua concessionária Renault para Marília e região Quality Hotel Sun Valley O que você precisa no lugar que você quer Marília Flex Autoposto e Serviços Aberto 24 horas Mercosystem Nota Fiscal Eletrônica e Sistemas para Gestão de Sua Empresa